Um servidor público que perdeu o cargo por improbidade administrativa conseguiu de volta o direito à aposentadoria. A primeira turma do STJ entendeu que a pena administrativa não pode se estender a um benefício do trabalhador. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a pena aplicada pela Justiça Federal porque o ato praticado pelo funcionário ocorreu quando ele ocupava outra função pública. Tudo aconteceu quando o ex-servidor era diretor financeiro das centrais elétricas de Rondônia, a Serom. Ele foi condenado a devolver pouco mais de R$ 23 mil aos cofres públicos e perdeu a função pública. Também foi determinada a cassação da aposentadoria no cargo de origem, que era de procurador jurídico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Por isso, ele recorreu ao STJ. O relator do caso aqui no tribunal, desembargador convocado Olindo Menezes, destacou que a lei que cuida das punições aos servidores públicos que cometem improbidade administrativa não prevê anulação da aposentadoria. O desembargador lembrou que a lei não pode sofrer interpretação diferente ou que se aplique penas maiores do que ela determina.